No futebol rondoniense, foi campeão com a equipe do rondoniense em 2016 e agora continua invicto, ele é o destaque da equipe do Real. É, Marco Aurélio nunca perdeu na história do futebol de Rondônia. A equipe do Real Mariquemes já tá definida e escalada pra esse jogo. Tem um goleirão Dida que foi campeão o ano passado em 14 jogos até agora, 7 vitórias e 7 empates aí pra equipe do Real Mariquemes. Tem um goleirão Dida na lateral direita, traz o Cássio, camisa número 2, dupla de zaga, Marcelo 3, Alain 4 e o Pioto na lateral esquerda. No meio de campo ele tem Renner com a 5, Tião com a 7 e Maico com a 8. Já mais adiantado tem o Pida, camisa número 10, Leleco e o ataque, o centroavante, o artilheiro do rondoniense, o Cicobi, Marco Aurélio. Esse é o time do professor Simônio Veiga, definido e escalado pra esse jogo aqui no estádio Aloysio Ferreira em Porto Velho. A primeira partida das semifirais do rondoniense, Cicobi. E a responsabilidade, você vê a imagem do torcedor presente no estádio, a responsabilidade de conduzir essa partida hoje foi escalado. O Freds Rodrigues Santos, árbitro pro jogo, Freds Rodrigues Santos, árbitro CBF, foi escalado pro jogo. Márcia Bezerra Lopes Caetano, assistente número 1, Davi da Silva Oliveira, assistente 2 e Servílio Patrício como quarto atro. E o quinto atro, novidade pra esse jogo, Reginaldo Alves é o quinto atro dessa partida. E o Paulo Pereira, que é o assessor desse jogão de bola aqui hoje no estádio Aloysio Ferreira. O Genos já entrando em campo e também o time do Real Mariquemes e quem entra em campo nos comentários, Ronald Laje. Mais uma vez, boa noite e as duas equipes definidas e escalado. O Genos tem apenas o desfalque do Charles pra esse jogo, Ronald Laje. Boa noite, Clóvis. Boa noite a todos. Realmente, é um jogo onde o Genos tem que procurar hoje ter a tranquilidade pra poder fazer o placar dentro de casa pra não sofrer tanta pressão dentro do Gentil Valério. Então, o Simônio, pro lado do Real Mariquemes, tem a sua estratégia feita. Deve esperar o Genos e tentar sair no contra-ataque. Pelo menos pra tentar segurar um resultado. Daí a opinião de Ronald Laje, o nosso comentarista pra esse jogo decisivo. Vamos pra execução do Hino Nacional Brasileiro. Vamos lá. Vamos lá. Música Daí portanto a execução do hino nacional brasileiro Aqui no estádio Luizio Ferreira Quase tudo pronto Pra bola rolar pra primeira partida Das semifinais do Rondoniense Eu quero mandar um abraço Aqui o pessoal já tá mandando mensagem Aproveitar o Maraújo tem prioridade O Carlinhos do São João Poço que tá acompanhando a gente Já pediu com antecedência que mandasse o abraço Tá mandado o abraço O José Maraújo já vai falar com os jogadores Da equipe do Genos E também com os jogadores da equipe do Real Mariquemes O Genos quarto colocado Com dezenove pontos O Real Mariquemes segundo colocado Com vinte e oito pontos E o Genos é destaque agora Ele está de volta Araújo É isso aí Claudio Falando com o Wagner aqui Que saiu machucado na partida anterior E tá voltando agora Como vê o Wagner pra essa partida Rapaz na realidade eu vou na superação né cara Tô com problema sério na entorce Mas não podia ficar de fora dessa semifinal não Vou fazer o máximo pra ajudar o Genos Mesmo com algumas limitações Mas com a experiência dele de campo certamente eu vou ajudar O que o professor pediu pra essa partida decisiva Que o Genos e o Genos não vem fazendo tantos gols no campeonato Aproveitar as oportunidades né Nosso time tem muita oportunidade de fazer gol E tem hora que a gente não conclui Mas hoje vai ser diferente E vocês vão estar de prova aí Que vai ser um jogo totalmente diferente Que nosso time vai fazer o resultado Dentro de casa É com você Claudio Beleza A expectativa de um jogo diferente Ronald Laje É justamente foi o que o Wagner falou Tem que fazer o resultado dentro de casa Porque na quinta-feira é pedreira Dentro do Gentil Valério E aí o Genos tem que superar Toda a estratégia do treinador Simônio Que veio armado de alguma surpresa Principalmente ligar rápido os contra-ataques Ronald Laje Ele vem no sacrifício como falou agora há pouco E aí? Ele consegue jogar Deve estar medicado né Deve ter passado pelas mãos do Serbino Que conhece muito Não iria liberar o Wagner Se ele não tivesse condições Vamos ouvir o goleirão Dinda Que vai lá rápido né Raúl É foi Ele é o capitão né Saiu ali pro Paraípa Saiu pro Paraípa junto com o Wagner Léo Que é o capitão da equipe do Genos Hoje teremos cinco árbitros Teremos o árbitro Dois assistentes Mais dois Quarto árbitros né Adicionais Adicionais é Não é quarto árbitro e quinto árbitro não 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 vai ficar lá É o quarto e o quinto árbitro Que tá lá na federação É isso Araújo? Positivo Aqui não tem árbitro adicionais Aqui é quarto e quinto árbitro Pra ficar mais ligado nos bancos de reservas Aí o Araújo dando as informações aí Já já nós vamos falar do banco de reservas Já já eu vou passar os jogadores Tá aí o mascote do Genos Fala Araújo Tô com ele aqui O goleirão Dinda Que como o Buchecha É um dos jogadores invictos né Na equipe do Real E também o ano passado Você não perdeu nenhuma Pela equipe do Rodoniense Boa noite Boa noite a todos os telespectadores Boa noite aí A gabine de transmissão Só tenho a agradecer a Deus Por esse Por tudo isso que vem acontecendo na minha vida né Toda honra e toda glória seja dada a ele Espero que hoje a gente possa fazer um bom jogo E como eu venho fazendo Desempenhando o meu trabalho Eu posso estar ajudando a minha equipe novamente O que o professor Simone pediu especificamente pra equipe hoje Já que é um jogo fora de casa E a equipe do Real nunca venceu a equipe do Genos Jogo de 180 minutos A 200 por hora Ligado Elérico Qualquer jogo decisivo Qualquer vacilo A gente pode de repente sair com um resultado negativo daqui Obrigado Dida É com você Cláudio Beleza Obrigado José Na verdade são duas situações Uma pergunta que é muito relativa Se fosse um jogo só Hoje o Real Mariquemes tem um plantel melhor No termos de mais jogadores e mais opções para o treinador Ele levaria vantagem Porque o Genos nós sabemos da situação limitada Do plantel do Genos Agora Seria o Real Mariquemes Seria o Real Mariquemes Tudo pronto pra começar Um jogo pra começar a batalha no Aluísio Ferreira Eduardo Rato tá ali Gabriel também por ali O time do Genos é quem vai ficar com toque na borra O time do Genos com seu tradicional uniforme grenar E a equipe do Real Mariquemes com seu uniforme branco Segundo uniforme O time do Real Mariquemes Bola Rolando pra você Começa as semifinais do rondoniense Cicobi Apenas a primeira partida aqui no estádio Luísio Ferreira Na próxima quinta-feira tem mais E o Hurtado não consegue dominar o primeiro contato com a bola Ela vai pela linha de lado Arremesso lateral a favor da equipe do Real Mariquemes Ronaldo Lach Na primeira bola você não consegue dominar Isso pesa pro jogador na sequência Não, é justamente A confiança pra sequência do jogo Psicologicamente sim Você vê que ele ainda tá frio no jogo E de repente sente essa pressão Mas com uma ou duas jogadas boas Que ele realmente conseguir fazer Ele volta ao normal Portanto Adianta a bola na frente pro Luciano Mourão Já pede, recebe por ali o Marquem Tá se aproximando o Leivinha Leivinha hoje vem pra direita O Leivinha é versátil Joga na direita, joga na esquerda, joga no meio Aonde que o professor mandar o Leivinha tá lá Polivalente Polivalente Hurtado dominando pra equipe do Genos O Genos tenta descer pro ataque Gabriel Já vem pro domínio, devolve pra Hurtado Toca mal Segundo toque errado no Hurtado E já recupera a equipe do Real Mariquemes Recuperou o Genos Vem Wagner Léo Chega ali na marcação em cima dele O Maico Capitão da equipe do Real Mariquemes O Maico tá com a braçadeira de capitão Tupi Bahia Supreendo assim com esse sabor A venda aqui em Porto Velho Também em Umaidã Na cidade de Guajaramirim Você encontra também o refrigerante Tupi Na cidade de Ariquemes Lá em Jaru A Alvorada do Oeste O pessoal Um abraço de Alvorada Que nos acompanha Olha a equipe do Real Tenta a bola em lançamento Em profundidade ali pro Leleco Voltando lá atrás com o goleiro Caio Toca pro meio Já recebe a equipe do Real Mariquemes Domina essa bola Tentou sair jogando de primeira ali o Renner E já perdeu pra ligar o contra-ataque o Genos E outro domina pro Real Foi puxado Mesmo assim levou vantagem Maico O Leleco já pediu por ali Tentou jogar agora com vida Boa bola Aberto na direita pro Cássio Junto com ele Chega Hurtado por ali Pra fazer a proteção Hurtado o Cássio E ganha tiro de meta Pra equipe do Genos A história desses duelos Entre Genos e Real Mariquemes Começou a ser construído No ano passado Quando a equipe do Primeiro jogo aqui No dia 5 do 3 de 2016 Na abertura do rondoniense Eucaturo daquele ano A equipe do Genos Venceu o Real Mariquemes Pelo placar de 3 a 0 O jogo foi aqui no estádio Luizio Ferreira No dia 5 do 3 de 2016 E a equipe do Real Mariquemes Venceu por 3 a 0 E depois tivemos o segundo turno A equipe do Genos Vencendo lá em Ariquemes O time do Real Pelo placar de 2 a 0 Cláudio Oi A informação que o departamento físico Da equipe do Real me passou É que são GPS Tem 4 jogadores Que está sendo monitorado Hoje com o GPS E esses dois Deixaram eles mais visíveis Ali na manga É interessante essa informação O Ronald Laje Porque Muitos Os grandes times Já utilizam isso Agora A gente tem Pela informação que está passando O Araújo aqui Acho que a primeira equipe A utilizar em Rondônia É a equipe do Real Mariquemes E desce o Genos Vem trabalhando bola Quando o Fernando Chega por ali Junto com ele o Tião Recupera a vez Mas se deu certo Luciano Mourão Tem pedido o Charlinho Boa bola Lançamento Para dentro da grande área Afasta lá atrás A defesa Pioto Que é o Rafael Pioto Que foi campeão Ano passado Fala com a equipe do Rondoniense Esse ano está defendendo A equipe do Real Mariquemes Já vem trabalhando essa bola Recupera lá atrás A equipe do Real Adianta lançamento Para o Marco Aurélio Chega ali para a velocidade Fala Ronald Laje O GPS serve para poder monitorar O jogador Ver qual a movimentação E principalmente A qualidade física dele Aqui em Rondônia A primeira equipe Que está utilizando isso No futebol profissional Que já é um avanço Com certeza Isso é muito bom Nosso futebol tem crescido Tanto na parte técnica Também como na tecnologia Rondoniense Cicobi Você vem aqui Cicobi Faça parte Tá aí Meu amigo Porquinho Bom trabalho Amigo Porquinho Amigão Um abraço Porquinho Obrigado pela audiência Dizer que o Gênes Vai atropelar a equipe Do Real Mariquemes Boa noite Claudio Batista Só a RedeTV Para poder estar transmitindo Esse jogo Esse grande jogo Vocês estão de parabéns Assinado Leandro do Castanheira 99510047 Para você interagir conosco O pessoal aqui Sou torcedor do Gipa Mas hoje sou Real 2x1 Gols do Marco Aurélio Estou acompanhando a transmissão Aqui de Ariquemes Eu me chamo Rafael Um abraço Rafael Obrigado pela audiência 99510047 Quem você acredita Que sai na frente A equipe do Gênes Ou o time do Real Mariquemes Olha o Gênes Vem com o Charlinho Trabalha a bola Pelo meio de campo 0x0 Primeiros minutos Primeiros 5 minutos Aqui das semifinais Do primeiro jogo Das semifinais Do rondoniense Aqui em Porto Velho Na capital De todos os rondoniense No estádio Aloysio Ferreira Ah meu amigo Quero chamar a sua atenção Se você que votou aí Para eleger o gol mais bonito Do primeiro turno Do rondoniense E agora é a hora De votar para eleger O gol mais bonito Do segundo turno Estão lá disputando O Mateuzinho Do Giparaná O Marco Aurélio Que está em campo Aqui é o artilheiro Com nove gols Da equipe do Real Mariquemes E o Fernandinho Do rondoniense Tanto o Fernandinho Quanto o Mateuzinho Estão assistindo Essas semifinais Do campeonato de Camarote Jogo parado aqui Falta a favor do Real Fred Santos Manda voltar Tentou cobrar um pouco A frente E ele manda voltar Da onde aconteceu a falta Seis minutos de bola rolando O que que dá pra ver O desenho tático Dessas duas equipes Ronald Lajo O que te agrada Logo após a cobrança Ele falta Ou você fala Ei Marcelo Para a cobrança Toma a posição Para levantar a bola Para dentro da grande área A bochecha está lá Sempre a atenção Redobrada por atilheiro Do campeonato O Fábio está colado nele Tentou lançamento O árbitro manda voltar Bateu aí Mandou voltar Não tinha autorizado Comprou O Marcelo Mas o professor Fred Santos Mandou voltar É apenas a primeira partida É apenas a primeira partida Das semifinais Do rondoniense Sicobe Sábado tem o AIS Na tela da Rede TV Bola levantada Para dentro da grande área Afasta lá atrás A defesa Chega para dividir ali Leva melhor O Rafael Piotto Tentou fazer o corte Leivinha Recupera a equipe Do Real Mariquemes Pelo meio de campo Não tinha nenhum jogador Na sobra Mano a mano Aqui no meio campo Errou o posicionamento Da equipe do Real Mariquemes Olha o Genos de novo Vem com o Charlinho Adiantou na frente Para Luciano Mourão Já enganou o primeiro Trabalhou Toca para Luan Fernando Luciano Mourão se apresenta Ele pode tocar com o Marcão O Leivinha se apresentou Para a direita A bola vem para o Leivinha Domina Pode ir no fundo Levou para o fundo Pode pintar cruzamento Para dentro da grande área Ele tem mais atrás Luan Fernando Domina o jogador Togênos Tocou na frente Para o Charlinho Leivinha Charlinho Tenta jogar A individual Sai na marcação Em cima dele O Renner Deu certo Foi no fundo Tira Dá um tapa Coloca a bola Pela linha de fundo O Tira voltou De mão trocada Deu um tapa E a bola vai Pela linha de fundo Escanteio A favor da equipe Escanteio A favor da equipe Do Genos Desceu o Genos Foi descendo De passito De passito Foi descendo E coloca Dentro da grande área Cobrança de escanteio Bola para dentro Da grande área Procurou lá O Fábio Gomes O Luciano Mourão Ela vai passando Está na marcação Em cima do Fábio Cássio Fábio tenta Jogado individual Chega por ali O Cássio Comete falta O árbitro já para E marca a falta E fica bravo O Cássio Não é o Cássio Que estava lá O Marcelo Marcelo já fica bravo Diz que não foi falta Que se jogou Fábio Gomes Pode ficar bravo O árbitro já tinha parado O árbitro já tinha parado E marcado falta É falta a favor da equipe Do Real Mariquemes Rondoliense Cicope Você vê aqui Tupi O refri que é super Olha de novo O que é dessa equipe do Genos Vem com o Gabriel Vota a velocidade Tem que voltar Pro resultado E a bola vai Pela linha de lado Quero mandar um abraço Para o meu amigo O Cacá Lá de Cacuol Está acompanhando a gente O Cacá que hoje mora aqui Mas conhecido como Cacá de Cacuol Boa noite meu amigo Cláudio Batista E o Prestige Está dando ao nosso campeonato Excelente transmissão Obrigado Cacau Obrigado pela audiência 99510047 Para você interagir conosco Olha o Genos de novo Fala senhor Araújo Já o Araújo Vai estar aí Para poder bater um papo Com a gente Falar hoje Especialmente Quero saber já já A torcida Porque se criou uma expectativa Que teremos um grande público Hoje aqui no estádio Luísa Ferreira A quem falasse Que se o jogo fosse As quatro da tarde Poderia ter um público maior Mas o torcedor Compareceu senhor Araújo Claro Compareceu E era para ter comparecido Um pouco mais Segundo informações Muita gente chegou aqui Quando o ingresso era 20 reais Acabou voltando Porque achou o preço Muito salgado Cláudio Foi colocada uma promoção De 10 reais Durante os demais dias Da semana E hoje 20 reais Na bilheteria E olha a equipe do Real Mariquemes Vem com o Leleco Não adianta essa bola Toca no meio Agora para Maico Boa bola Vai no fundo Bola para a boca Fica do gol Afasta lá atrás A defesa Chegou o Cássio Tentou o cruzamento Vem para dominar Lá atrás O Zagueirão Alain Domina para a equipe Do Real Mariquemes Vioto está pedindo Pelo setor esquerdo Lateral esquerda Vem com Vioto Vem trabalhando Bola o time do Real Mariquemes Chega para a dividida O Leivinha A bola vai pela linha De lado Arrevesso lateral Lembrando para você Que no próximo sábado Às 4 da tarde Estaremos lá em Vilena Para transmitir Juntamente com toda A equipe de Giparaná Para transmitir As semifinais Do rondoniense Cicope Barcelona E Vilena Lá no portal Da Amazônia É dois jogos Em casa Pode considerar-se Bola lançada Para dentro Da grande área Sai o goleiro Caio Abraçando aqui O Moisés e o Erickson E o Cláudio E toda a equipe do Grupo Saga Pensou em carro Aonde você vai meu amigo? Grupo Saga Casa de Amigo Em dois endereços Aqui em Porto Velho Na Avenida Jorge Teixeira E também na Rua da Veira Tem a Saga Seminovos Tem a Saga Hyundai Tem a Saga Volkswagen Pensou em carro Grupo Saga Casa de Amigos Cláudio Lembrando que na equipe Do Real Mariquemes Tem três jogadores Que foram campeões Invictos Com o rondoniense Ano passado O Buchecha O goleiro Dida E também O lateral esquerdo O Rafael Viu Bem lembrado aí Pelo Araújo Inclusive o Marco Aurélio Que nunca perdeu Na história do futebol De Rondona E o Genos Que nunca perdeu Também pra equipe Do Real Mariquemes Então é uma batalha E a equipe do Real Mariquemes Quer ser campeão Invicto Como a gente falou Porque não perdeu Até agora E sabe que Pode ser campeão Invicto E juntar a galeria E aí de União Carvalense De Giparará E também da equipe Do Rondoniense Falta em cima Do Gabriel Falta em cima Do Gabriel Ação pra você Aqui na tela Da Rede TV Cobrança de falta Pro Genos Luciano Morão Bola pra dentro Da grande área Passa por todo mundo E vai pra fora Rondoniense Cicope Você vê aqui Fortaleza Ferro e Aço Fortalecendo Rondônia Com você Fone 69 3227 2090 Rono de Laje Se esperava um jogo Mais pegado Nesse início Mas é as duas equipes Se estudando Dentro de campo Não é a primeira fase De campeonato estadual Agora é as semifinais Então as equipes Se estudam Primeiros 15 minutos É necessário Estudar bastante Ninguém sai pro jogo De qualquer forma Porque um erro aí É fatal Um jogo de xadrez Agora gosto da equipe Do Raul Iquemes Porque a aproximação Principalmente Por dentro Pelo meio do campo É muito grande E essa jogada Sai curta Jogadas perigosas No costado Da linha de quatro Do Genos Arreveço lateral Pra equipe do Genos Já cobrado Vioto Coloca a bola Pela linha de lado A bola bateu no Vioto E arreveço lateral Outra vez pro Genos Já cobrado Pro Luciano Mourão Velocidade Como ele O Marcelo Por baixo Coloca a bola Pela linha de lado Arreveço lateral Ah meu amigo Você já sabe Que todo domingo Tem um sorteio Do Rondon Cup E no Rondon Cup Você sabe Que são vários prêmios Ótima oportunidade Pra você ganhar Pra você mudar de vida E tem também O passe solidário O passe solidário Você também pode dar Um passe solidário Basta você selar O seu Rondon Cup Que você dará Um passe solidário Pra quem precisa Assim você estará Ajudando a Pai Brasil E muitas crianças E ter você também O seu passe solidário Esse é o Rondon Cup Nesse você pode acreditar Meu amigo Ezequiel Monteiro Ligado aqui Na transmissão Um abraço Obrigado pela audiência Cobrança de escanteio Pro Genos Vai lá o zagueirão Fábio Vai pra dentro Da grande área Tá o Wagner Léo Tá o Eduardo Bola pra dentro Da grande área Testada Pra fora Subiu Zagueirão Fábio Testou E ela vai Pra fora Oportunidade Que criou na cobrança Descanteio Fábio A bola vai pra fora Ronald Laje Bola parada Também define jogo E o movimento Do cabeceio Foi muito bonito Cabeceio Muito forte Se vai no gol Não tinha como Diga pegar Já a reposição de bola Outra vez A bola vai pela linha De lado Boa noite Manda um abraço Para os torcedores Do Genos Maxo Marcleis Luan Cristian E Ana Paula Todo mundo ligado Na tela da RedeTV 99510047 Pra você interagir conosco Sou o Leandro Estou ligado na transmissão Somos todos real Leandro Cleones E Antônio Todo mundo ligado Na tela da RedeTV Um abraço Obrigado pela audiência Você também pode acompanhar A gente pelo O nosso canal No Youtube Que é SGC Rondônia Você clica lá E acompanha A nossa programação Ao vivo Também no Youtube O jogo está parado Outra vez Senhor Araújo Parado mais uma vez Mais uma falta marcada Pelo árbitro Fred Santos Cláudio A equipe do Genos Também não pode contar Hoje com o treinador Mirandinha Ele que foi relatado E expulso Na súmula Após o final do jogo Contra a equipe Do Barcelona Já cobrado A reversão lateral E o Thiago Batizou também Que não pode ficar Lá no banco de reservas Lá no jogo Do próximo sábado Também estava Na súmula Foi relatado Pelo árbitro Olha a equipe Do Real Mariquemes Desce Vem ali o goleiro Caio Vai bem do gol O goleiro Caio O professor Mirandinho Optou por manter O Caio O Caio que falhou No jogo contra o Barcelona Depois acabou falhando Segundo o Ronald De Laje Também no jogo Lá contra o Rio Branco Do Acre E agora Ele vem como titular Para esse jogo Pelas semiferais Do Rondonense Esse copo Marcão E aí Marcão Trabalha essa bola Hurtado Adianta na frente Já corta lá atrás A equipe do Real Mariquemes Vem trabalhando Essa bola com o Vioto Tenta lançamento Em profundidade Para o Leleco Chega ali o Leivinha Já entrega Para Luan Fernando Agora para a Leivinha O time do Gênes Vai tocando passes Vai trabalhando Essa bola Tem que ser isso aí Tem que trabalhar A bola pelo meio Tanto o Gênes Quanto o Real Mariquemes Wagner Léo Capitão do time do Gênes Fábio Gomes Trabalha Já vê o Hurtado Se apresenta Recebe o Hurtado O time do Real Mariquemes Todo fechadinho Sabe que tem o jogo Em casa É importante Não tomar gols Aqui Porque sabe Que vai levar A decisão Para casa Agora de novo A equipe do Gênes No ataque O Eduardo Recupera a equipe Do Real Mariquemes Alan Já tentou Na frente Ali para o Cássio Sofre falta Apto está parando E marcando falta Fala Araújo Green Park Hotel Hospede-se com conforto E requinte Junto à natureza Em de Paraná Você encontra Green Park Hotel Abraço para todo o pessoal Do Green Park Hotel Lá no interior Do Estádio Rondônia No coração do Estádio Rondônia Olha a equipe do Real Mariquemes Wagner Leão Já recupera para o Gênes Bochecha Se joga na bola Deu certo Ela sobrou com o Maico Afasta lá atrás O Fábio Vem ali o Zangue Ele é o Marcelo Chutão para cima Vem para dominar Aqui o Pida Já dominou para a equipe Do Real Mariquemes Ou conseguiu dar continuidade Na jogada Luciano Mourão mostrou É assim que faz Bota no pé Bota no chão Abre jogada agora Para Luan Fernando Está se apresentando O Marcão por ali Zero a zero Início de jogo Aqui no Estádio Luísio Ferreira Oito minutos De bola rolando Hurtado Vem trabalhando Essa bola para o Gênes Gabriel já abre Pede pelo setor esquerdo Embora para o Gabriel Pode vir embora Para dentro da grande área Na hora do passe Para o Charlinho Antecipe faz o corte O Real Mariquemes Abre jogada Para o Leivinha Ela vai pela linha de lado Arreveço lateral Leivinha se posicionou Se posicionou Para receber E a bola Vai pela linha de lado Rondoliense se copia Você vê aqui Blindex O único que sai de fábrica Com exclusiva Película de segurança Você vê a marcação Toda a marcação individual Sempre o lateral Fazendo a cobertura Do zagueiro do Gênes Mas tudo encaixado Na marcação Portado Jogado individual Trabalhou Puxou para o meio Gabriel está pedindo Lá pela esquerda É isso que ele faz Abre bola para o Gabriel Pode vir bola Para dentro da grande área Já se posicionou Luciano Mourão Ele volta para o Luan Fernando Ele bate bem Pode arriscar dali O Marcão pediu Recebeu A equipe do Gênes Toda no ataque Pode abrir espaço Para o contra-ataque Trabalhando essa bola Agora o jogador Que é a Leivinha Leivinha pode tocar Para o Wagner Léo Dominou Tentou Levantamento Para dentro da grande área Chega lá atrás Afasta a defesa Ela sobra agora Com o Cássio Cássio já domina Pode tentar lançamento Para o Marco Aurélio Dominou Dois na marcação Em cima dele O Fábio chega na marcação Limpo na bola O Arthur já parou E marcou falta É falta A favor da equipe Do Real Mariquemes Falta pelo setor Direito de ataque Abraçando aqui O pessoal do Cicobi O Edson e toda a equipe Cicobi Faça parte Você também Desse time campeão Cicobi Já cobrado a falta A equipe do Real Mariquemes Vence Cássio Reverte jogada Ele toca agora Para Marcelo Marcelo pode tentar Lançamento em profundidade Bota a jogada Para o Leleco O melhor que indala E o Maicon Maicon dominou Já girou Hurtado na marcação Em cima dele A bola vai pela linha De lado Arreveço lateral Está marcado Arremesso lateral A favor da equipe Do Genos Pelo território De defesa Rondoniense Cicobi Você vê aqui Green Park Hotel Hospede-se Com conforto E requinte Junto à natureza Em Giparaná Olha a equipe Do Real Mariquemes Vem trabalhando Bola com Dida Dida já domina Pode tocar Para o camiseta Para vocês Que é o Vioto Vioto domina Essa bola Volta mais atrás Agora para Marcelo O time do Real Mariquemes Agora é o Real Mariquemes Que toca a bola É o Real Mariquemes Que faz a bola girar Trabalha essa bola Com o Tião Já pediu Recebeu o Cássio Domina O time do Real Desce Trabalhando bola Com o Renner Renner dominou Cássio Um abraço Para o pessoal De Vilena Que acompanha a gente Lembrando o pessoal De Vilena Que no próximo sábado Tenha então A primeira partida Das semifirais Entre Barcelona E Vilena Aqui desce o Real Em trabalhando bola Com o Renner Abriu jogada Agora com o Cássio Cássio vai para o domínio Tenta lançamento Para o Bochecha De cabeça Chegou o Bochecha E a bola vai Pela linha de fundo É tiro de meta A favor da equipe Do Genos Vai chegando o Genos Fala Ronda de lá A equipe do Real A equipe do Real Faz funcionar A bola nos três setores A bola passa no chão Nos três setores Até chegar Ao Bochecha Dentro da área Trabalha com qualidade Efemeron Ofereça a sua vida Ofereça a sua solidariedade Dois sangue Salve vidas Meu amigo Salve vidas Dois sangue Ao sábado Sua efemeron Funciona até as 18h30 A vida pede solidariedade Procure a efemeron E dois sangue Para a equipe do Genos E com o Marcão Já toca essa bola Para a Leivinha Dominou pelo setor direito Pode levantar a bola Para a tenta grande área Passou por todo mundo Falhou lá Traz o Cássio Puro Cássio Chega para consertar O zagueirão Marcelo Deu certo Ainda a equipe do Genos Tormataque Vem com o jogador Que é Gabriel Agora para Charlinho Puxou para a perna esquerda Bate fraquinho Não perde Ganha Afasta lá atrás O zagueirão Alain A bola vai virar linha De lado Arreveço lateral Zero a zero Primeiro tempo De bola rolando É o primeiro É só o primeiro tempo Amigo das semifinais Do rondoniense Cicobi É só o primeiro tempo Dos 180 minutos Que teremos envolvendo Essas duas equipes Esse ano Foram empates Aqui empates lá Aqui empataram por um a um No dia nove do quatro No dia vinte e quatro do cinco Lá em Eric Emerson As duas equipes empataram Por zero a zero Para a equipe do Real Alain Tenta chutão Quando aperta também O time do Real Sai no chutão Tem para brigar no meio de campo Por ali o Michael Chega o Fábio Um jogo muito pegado Um jogo de muita garra Muita vontade Né senhor Araújo? É um jogo de bastante marcação Né Claudio? Um meio campo Bem compacto Não deixando que A bola chega com facilidade Ao ataque Green Park Hotel Hospede-se com conforto E requinte junto A natureza em Giparaná Green Park Hotel Abraço para toda a equipe Da Rede TV de Giparaná Olha a bola dentro Da grande área Sobrou para a atividade A equipe do Real Mariquemes Aproveitou uma falha Na zaga do Genos E quase dois jogadores Na marcação E agora o Bochecha Se desespera lá O jogador Bochecha Cometeu falta Óptimo Parou e marcou Ronald Lange Tinha dois jogadores Do Genos Na marcação ali E quase que sobra Uma bola ali Né? Essa bola não pode quicar Uma bola que vem pelo alto E pega os zagueiros de frente Os zagueiros do Genos Não podem deixar essa bola quicar Se não fosse o Caio saindo Com os pés Teria complicado Agora se o Bochecha Dar um toquinho A bola entraria Aí não teria chance Para o Caio Caio saiu na bola Com saúde Saiu com Rasgando Como diz Tirando mesmo a bola Claudio Quem sentiu lá E estava caído Era o Wagner Léo Ele que volta de contusão E como você Mesmo e o telespectador Também acompanhou Na entrevista Não está 100% Um abraço Para o pessoal Que está acompanhando a gente Estou assistindo aqui em Vilena Para o Edilcinho Pé de Ouro Do Barcelona Para o Cabixi Um abraço para vocês Obrigado pela audiência Goldinho também Toda a equipe Esportiva da Rádio Um abraço Obrigado pela audiência Jogadores aí Acompanhando a gente Tanto o time do VEC Tem um desfalque lá Do Alemão E também o lateral direito Que não joga No próximo sábado É dor de cabeça E o professor de Longino Que está acompanhando a gente Aqui desce o Real Trabalhando bola com o Vioto Vioto já vê Na frente Pou uma bola Para o Leleco Dominou Girou Rápido Habilidoso Já corta a equipe Do Genos Desce com o Urtato Vai para o chão O árbitro para Marca falta E ele vai para cima Do jogador Do Real É foi para cima E o Fred já chegou lá Pediu para deixar disso E vamos ver se vai sair cartão O Araújo O figurinha Ele estava na equipe Do Real Mariquemes No início do campeonato Ano passado Foi o melhor jogador Do futebol profissional E esse ano O que aconteceu com ele? Esse ano Professor Ele estava também Mas naquela barca Que passou agora Quando a equipe Já não tinha mais chance Pela Série D Foi Saiu do grupo Reginaldo Figurinha E também O Miro Bahia Aí A informação Para você Falta para o Genos Bola levantada Para dentro da grande área E o zagueirão Foi lá Afasta o perigo Tem bola Para o Marco Aurélio Tenta dominar Conseguiu Deu certo Na hora do passe também Ela sobra com o Piotto O Guionto domina Para a equipe do Real Mariquemes Tenta botar a velocidade Pelo setor esquerdo Já viu recebendo Pelo meio de campo Vida Com categoria Com categoria Sofre falta Já parou E marcou falta É falta Para o time do Real Mariquemes E é dando um lençolzinho Ali no jogador Da equipe do Genos Fala Rony Não achei que foi falta não Não achou que foi falta não Porque ele tentou Dar um chapéu E se jogou Se projetou Em cima do defensor Na verdade Foi uma obstrução Ele foi dar o chapéu E acabou sendo Interrompido Pelo corpo do adversário Agora O Bida Aqui é jogador De Série A Jogou Ídolo do Atlético Goianiense Jogou várias vezes Série A De Campeonato Brasileiro Série B E também Ídolo do Vitória Da Bahia Está parado o jogo O Fred Santos Faz sinal Só quando ouviu a Pito Um abraço Para todo o pessoal Da Blindex O único que sai de fábrica Com a exclusiva Película de segurança É os vidros Blindex Qualidade acima de tudo A beleza que a sua casa Precisa e a segurança Para a sua família É com os vidros Blindex Único que sai de fábrica Com a exclusiva Película de segurança Vida para a cobra Se ele falta Vi outro também Dois homens só na barreira Está lá dentro da grande área O agarra agarra Está lá o Marco Aurélio Está também o jogador Da equipe do Genos Bola trabalhada Ensaiada E ganha tiro de meta A equipe do Genos Não deu certo O professor Simono Veiga Fica agitado No banco de reservas Nem no banco ele não fica Ele fica o tempo todo Em pé né Aralvo É Os dois treinadores Tanto ele quanto o Paulo Da equipe do Genos Fica ali O tempo todo em pé Ali ao lado dos gols Eles ficam na área técnica Eles podem fazer Ficar dentro daquela limitação Isso Aquela marcação Aqui Esse banco de reservas Ali ao lado do gol É ruim né Ronald Lach Para o treinador né É Os bancos são postados Atrás Na linha de fundo né Isso dificulta o trabalho Do treinador Seria muito importante Os bancos nas laterais né O jogador Ali o Gabriel Está caído O Gabriel está caído Então o jogador Da equipe do Genos Está lá O Gabriel Está sentindo o jogador Do time do Genos O Gabriel Quando o departamento médico Com o doutor Thiago E também o doutor Serbino Entra para fazer o atendimento Rondoniense Cicope Você vê aqui Laboratório Biomed Inovação Saúde Bem-estar Em Giparaná E Porto Velho Como o jogo estava corrido Não deu tempo Para poder passar No banco de reservas Para citar Quem está no banco de reservas Da equipe do Genos Nós temos Giovanni Camisa 11 Nós temos O Adriano Tem o Gabriel Sarge Tem o Igor O Alisson Temos também O Formiga O Israel Leandro Vitor Antônio E o Lucas São jogadores Que estão aí No banco de reservas Da equipe do Genos Giovanni Está lá no banco de reservas E no banco de reservas Da equipe do Real Mariquemes Do professor Simono Veiga Nós temos O Vitor Goleiro Número 1 Temos também O Alex O Dabson O Wagner Índio Igor E Alex André Portanto São jogadores Alexandre Melhor Alexandre 18 São jogadores À disposição Do professor Simono Veiga Aqui Para esse jogo A primeira partida Das semifinais Do Rondoniense Eu já vou mandar Abraço aqui O pessoal Que está mandando mensagem Pode mandar sua mensagem Olha Essa é a 20ª participação No Genos No estadual O Genos Chega a sua 4ª decisão É a 4ª decisão O Genos Que foi campeão Apenas Ou melhor Se o Genos Já chegou A 4ª decisão Já chegou A 4ª decisão E ele busca A 5ª decisão O Genos Que já foi campeão Em uma ocasião Em 2015 Foi vice-campeão Em 2016 Foi vice-campeão Em 2009 E também foi vice-campeão É no ano De 2000 Se não me falha a memória A equipe do Genos Claudio Tem um torcedor aqui Que está mandando um abraço Para você O seu nome é? O Prêmio Tão É o Tá aí Um abraço Cobrança de falta A favor da equipe Do Genos É o Ezequiel Não é? É isso? Ezequiel Isso mesmo Ezequiel Um abraço Para o amigo Paulo Lá da Stop Calçados Alô Paulo Um abraço São Paulino Obrigado pelo dia Esse tá uma drag Se o São Paulo Em Paulo Cobrança de falta Aqui a favor da equipe Do Real Mariquemes Quem tá posicionado Ali pra cobrança Toma posição É o Vioto E também o Bida Vem bola pra dentro Da grande área Wagner Léo tá na marcação O Fábio também chega ali Se aproxima Marcação individual Eduardo Rato volta pra ajudar Estão pedindo pra esconder ali O GPS Se o GPS fosse da cor do uniforme Tudo bem É igual a bermuda térmica Tem que ser da cor do calção Só que tá aparecendo E o hábito mandou tirar Tem que ficar mais em cima Mas hoje já existe o GPS Que é igual um colete Por baixo da caminha Cobrança de falta Pro Real Mariquemes Rafael Vembi Da tensão Bola pra dentro Da grande área Vai pra fora Teve um desvio Do jogador da equipe Do Gênus Ela vai pra fora Escanteio pro Real Mariquemes Pelo setor esquerdo Araújo É isso aí Cláudio Agora tem coisas na regra Que infelizmente Não dá pra entender O que atrapalha Uma braçadeira de outra cor É claro que a culpa Não é da arbitragemica A culpa é da regra Que impõe coisas Que ele faz indiferente Ao futebol O Miguel de Grande Porque é muito importante Você receber o prêmio Esporte Rondônia A gente teve o prazer De apresentar esse ano No início do ano O prêmio Esporte Rondônia Ou melhor O ano passado No final do ano Esse ano vai ter de novo No final do ano O prêmio Esporte Rondônia É o momento máximo Do atleta Se homenageado E muitos não vão lá E receber Fala Araújo Tanta gente que ficou chateado Porque não foi premiado Eu acho que a pessoa Tendo dentro do estado Tinha obrigação De ir lá receber É verdade Ainda mais ele Como foi o melhor Jogador de futebol Do estado de Rondônia Naquele ano E foi votado Inclusive por nós Também votamos E tantos outros Para a equipe do Gênus E descendo essa bola Agora trabalhando Com o Fábio Gomes Amigo Gomes Já adianta Um abraço Meu amigo Mato Grosso Lá em Vilena Ligado aqui na Rede TV Também Natalzinho Secretário de Esportes Do município de Vilena Alô Natal Diz que a festa Tá bonita Preparada para os dois jogos Também para o jogo Da final Porque em Vilena Terá uma partida Da final do Rondoniense Cicobi Rondoniense Cicobi Você vê aqui Rondo Cap Realizando sonhos Mudando vidas Um abraço Pro Valdo de Vilena É Um abraço Pro Valdo Obrigado Ele tá dizendo o seguinte É Que Eles são atacantes Do Matadores Barça vai ser campeão Tá acreditando aqui O Valdo tá acreditando Na equipe do Vilena E tem muito mais gente Nos acompanhando Muito mais gente Mandando mensagem aqui E a gente vai interagindo Na medida do possível Manda um abraço Estamos assistindo o Jerry Kems Manda um abraço Pro jogador do Real Mariquemes Cabelinho Para o vice-presidente O Real Sucato E pro Glauber E Gleitson É dupla sertaneja Será? Escanteio pro Real Cobrança de escanteio Quem vai pra cobrança É o Bida Camisa 10 Tá posicionado Pra cobrança de escanteio Vai levantar a bola Pra dentro da grande área Preferiu bola curtinha Pro Cássio Lá vem bola pra dentro Na grande área Vai pra fora Tiro de meta A favor da equipe do Gênesis Ah meu amigo Eu quero falar pra você Tá calor Pede Tupi Bahia Supreenda-se com esse sabor A venda nos principais Mercados E mercearia da sua cidade Você encontra O Refrigerante Tupi Salto Tupi Tupi A cobrança de falta É o Luciano Morão Tá posicionado ali E agora E agora Uma cobrança de falta Arremesso lateral Finais tem jogadores Tem jogadores pendurados Até porque Foi zerado os cartões Pra essa fase Só aquele jogador Que pegou o terceiro cartão Amarelo Na última partida Do segundo turno Que vai cumprir suspensão Olha o Real Mariquemes Descendo a bola Vai pela linha de lado O Araújo E esse jogo Tá acontecendo também Hoje Em virtude dessas equipes Tá na competição nacional Né? É Tanto o Genos Quanto o Real Joga no domingo Pela Série D E por isso Esse jogo É na quinta-feira Já já Você fala da Série D Araújo Se o Genos joga onde O Real Mariquemes Joga onde No próximo final de semana E quais são seus adversários Pegou por ali Agora Então chutão pra frente O Tião Minha bola vai pela linha de fundo É Tiro de meta A favor da equipe Do Genos Lembrando pra você Que essa é a segunda temporada Do Real Mariquemes No futebol profissional Real Mariquemes Que disputou o ano passado Não fez uma boa campanha E esse ano A equipe do Real Mariquemes Tá aí como a melhor equipe Até agora Invicta Não é a equipe Que fez a maior pontuação Que foi a equipe do Barcelona Mas tá invicta O Jarrinhos vai pro chão O Rádio manda Se que o jogo Que tá de olho Não se jogue Que eu tô de olho Real Mariquemes Vem trabalhando Bola com o Marcelo Alain Já pediu Recebeu Tenta lançamento Na frente Pro Bida Chegou lá Dominou Bida Vem com ele Hurtado Bem Hurtado Roma sai jogando Entrega agora Pro Luciano Mourão Gabriel já pediu Já recebeu Vem Gabriel Pelo setor esquerdo Vem trabalhando Bola equipe Gabriel Boa Bola pra dentro Da grande área Chega o Renner Afasta o perigo Ela cai Os pés Do Hurtado Fábio Domina essa bola Pra equipe do Jênus Agora com Wagner Léo Tá no ataque Wagner Léo Deu entrevista Jogando no sacrifício Hoje tenta levantamento Pra dentro da grande área Sai o goleiro Grupo Saga Pensou em carro Grupo Saga O goleiro Dida quase que sobra Por Marco Aurélio Se ele domina ali Levava perigo Olha a equipe do Jênus De novo Vem com Lua Fernando Domina Lua Fernando A bola vai pela linha de lado Arreveço lateral A favor da equipe Arreveço lateral A favor da equipe Do Real Mariquemes Aqui no estádio Aloysio Ferreira Meu amigo Salve vidas Dois sangue Aos sábados Afemirão Funciona até as 18h30 Pra você Salvar vidas Você doar sangue É importante você fazer Esse gesto de solidariedade Vamos Real Queremos Vec Barcelona na final Boa noite a todos vocês aí Antônio Xavier de Virena O Jussiet Diz que vai ser Vai ser dois Vai ser um a zero Pra equipe do Jênus Jussiet Um abraço Presidente do Porto Acompanhando a gente 99510047 Você pode dizer aqui A sua opinião O seu palpite Boa noite Tomara que o Jênus Vai pra final Pra nós dar o troco Ganhar do time da capital E mais gostoso Dali Vec Daniel de Vilena Tá querendo ganhar Da equipe do Jênus Na final Boa noite E comandar um alô Pra galera do grupo Peladeiros Futebol Clube Todos estão ligados no jogo Meu nome é Osvaldo Maio Obrigado Osvaldo Tá mandado o alô Essa rivalidade aí Jênus e Vec É histórica né Então a galera Tá realmente Aguardando por mais uma decisão Entre as duas equipes E são as duas únicas equipes Que estão nas semifinais Que já conquistaram títulos né Tanto o Vec Cinco vezes Se não me falha a memória Positivo E o Jênus uma vez Então já decidiram o campeonato E tudo mais Os outros são iniciantes O Barcelona estreando Esse ano no futebol profissional Equipe do Real Mariquemes Na sua segunda temporada Trabalha a bola Para o meio de campo A equipe do Jênus Tentou jogar individual O Luan Fernando Levinha já dominou A favor do Jênus Aperta na marcação Em cima dele o Leleco Mesmo assim girou E deu certa a bola Para o Eduardo Rato Domingo o Eduardo Chega por ali O jogador da equipe Do Real Mariquemes E comete falta O Eduardo Colocou a mão na bola Reclamou de falta O atribunão dele Coloca a mão na bola E vai lá Dá uma bronca na bandeirinha Na senhora Márcia O Fred chega lá E diz Calma aí Tá marcada a falta Araújo Tá marcada a falta O Eduardo Rato Que foi lá tirar a satisfação Com a bandeirinha Mas o Fred já Interrompeu E o Jênus joga Contra quem Araújo no final de semana E também a equipe Do Real Mariquemes Pela série D O Jênus joga Contra a equipe Do São Raimundo De Roraima Aqui no estádio Aloysio Ferreira Às 18 horas No domingo Já a equipe do Real Vai lá Claudio Olha o time do Real Tem assim trabalhando Essa bola O Leleco tentou O Marco Aurélia Agora ela vem pro Leleco Leivinha já chega Por ali e sofre falta Completa Araújo Já a equipe do Real Viaja até o Amapá Pra encarar o trem Esse jogo É na segunda-feira Porque lá Eles não jogam no domingo Sério? Sério Não jogam no domingo Aqui de Vileira Assistindo o jogão Quero deixar registrado É que o Barça Vai ser campeão Adai Milton Barça doido Ele aqui Que vai ser campeão Abraço Eu só acreditando Na equipe do Barcelona Na equipe do Vileira E aos torcedores Olha de novo Quem é esse time do Real Vioto Por baixo Leivinha Coloca a bola pela linha de lado Alô Tô assistindo o jogo Andréia Soares Aqui É Ariquemes Bairro das Pedrinhas Seu irmão do jogador Do Real Alessandre Tá aí Tá mandado o abraço O pessoal tá dizendo Vai ser 2 a 0 Aqui O Ulisson Um pouco mais de calma Olha a equipe do Real Vem trabalhando essa bola Com o Tião Já toca pra Bida Puxa pra perna esquerda Pra direita Abre bola Agora com o Maico Maico prende Jogaram pelo meio de campo Já encostou por ali Tentou jogar De divido O Tião Acabou perdendo No perde e ganha Recupera o time do Gênesis Agora com o Gabriel Pra botar a velocidade Já recupera o time do Real Mariquemes Boa bola pro Bida Marco Aurélio vai pedindo Trabalha essa bola Com categoria Pro Maico Abre jogada pro Bida Ele que vai receber Pelo centro direito Pode tentar cruzamento Chega ali na dividida Tava por lá O zagueirão Tava o Marquemes E a bola vai pela linha de lado Arreverso lateral Não vejo os laterais Apoiarem Encostarem Tem uma linha de 4 Presa aqui atrás Da equipe do Real Mariquemes O Bida sozinho No fundo do campo E o lateral O lateral direito O Cássio O Cássio Preso aqui Onde tem já 2 contra 1 O atacante da equipe do Gênesis Então é necessário Que esse lateral apoie sim Outra vez arremesso lateral Se jogou na bola Olha lá Hurtado A bola vai pela linha de lado Outra vez arremesso lateral Já cobrado Bida Cássio Domina Vai no fundo Tenta cruzamento Chega por ali Já sai jogando A equipe do Gênesis Tenta ligar no contra-ataque Bota a bola pro Eduardo Rato Sobe como ele ali O zagueirão Alain 4 já parou e marcou falta Rondoniense Cicope Você vê aqui Salve vidas Doe sangue Aos sábados A Femeron Funciona até as 18h30 A vida pede solidariedade Procure a Femeron E doe sangue Femeron Ofereça sua solidariedade Doe sangue Salve vidas Está mandado o abraço Olha de novo Quem desce A equipe do Gênesis Descia Chega por ali O zagueirão Alain Gira Sai jogando Gabriel Vem na marcação Em cima dele Cerca por ali O Gabriel Ele tem que voltar Mais atrás Com o Cássio Bota a bola Pro Marco Aureli Não consegue o domínio Mesmo assim Deu certo Chega o Fábio Na marcação Comete falta Abraço Sou Flamengo Mas hoje somos Todos gênios Sou de Cojubim Meu nome é Claudinei Claudinei Um abraço pra você Obrigado pela audiência Estou em Ariquemes Paulo Pedro Pedro Carne De Ariquemes Um abraço Torcendo pro Real Um abraço Ligado na rede TV De Ariquemes Um abraço Termina o primeiro tempo Aos 45 minutos Em ponto Termina o primeiro Nem um minuto De acréscimo Seu Ronald Laje Não precisou O jogo correu De uma maneira Sem muitas paralisações E o árbitro Preferiu terminar Aos 45 Aos 45 E o jogo Ronald Laje Esse primeiro Os 45 minutos Você chamava atenção Pelos laterais Da equipe do Real Ariquemes Que não apoiava É Ficam muito presos Na linha de quatro Existe somente O rato Como atacante Aí tem dois zagueiros Pra um ficar na sobra E os dois laterais Geralmente O que a bola está Do lado do campo É que apoia O outro segura um pouco E isso não está acontecendo Esperamos um jogo melhor Nesse segundo tempo E pintou o cartão aqui Encerrando já o primeiro tempo Pro zagueirão O número quatro Da equipe do Real Estou aqui com o Bida A melhor oportunidade No jogo Foi sua Mas você não conseguiu Concluir o gol Verdade O Bida acertou um bom passe Dos seus parceiros Porque ele foi lá Ganhar um cartão de graça O jogo já tinha parado Foi reclamar um sei o que Da arbitragem E acabou levando Uma pronca Dos seus colegas De trabalho Infantilidade Vai reclamar o que Com o árbitro Já terminou o jogo É ficar quietinho Voltar pra escutar A orientação Do seu treinador E não tomar cartão de graça Ainda mais o zagueiro Ronald Laje A gente para Pra um pequeno intervalo E na sequência Você vai analisar Esse primeiro tempo De zero pro Gênes Também zero pro Real Cavaliquemes Rondoniense Cicope Você vê aqui Você vai analisar Você vai analisar E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto